Seu mundo está rapidamente se preparando para uma surpresa que realmente chocará a todos. A Luz foi forçada a esperar o momento certo para avançar. No momento, as trevas de seus principais subordinados e associados com o regime conhecido como Corporação dos Estados Unidos, dispunham de certa margem de manobra. Isto lhes permitiu se envolver em algumas falcatruas em escala global. Agora, a Luz está preparada para concluir esta parte da história desta humanidade. As trevas acreditam que a Luz seja incapaz de lançar algum tipo de contra-ataque maciço necessário para colocar um fim rápido em suas travessuras. Enquanto isso, nossa frota foi convocada pelos Céus para fazer exatamente isso. No nosso caso, é para sermos furtivos cobertos pelas ações conjuntas de uma série de forças militares amigas. Estas ações conjuntas, previamente, foram capazes de limitar o alcance das forças terroristas patrocinada pelas trevas. O objetivo naturalmente é cortar e, finalmente, debilitar os elementos escuros que visam manter a instabilidade em algumas áreas de seu planeta. Enquanto isso, a Luz está preparando seus ataques que, finalmente, irão derrubar a corporação dos Estados Unidos e seus numerosos aliados. Os fundos que foram cuidadosamente protegidos e devidamente registrados, agora estão prontos para serem entregues no momento certo. São projetos que levaram muito mais tempo do que o anteriormente previsto. O grau de infiltração nos bancos e seus muitos elementos associados das trevas, de fato, foram muito maiores do que o inicialmente suposto por nossos aliados terrestres. No entanto, estes bloqueios anteriores estão superados e isso torna possível fazer muitas coisas. É essencial que a governança NESARA seja instituída e capaz de se tornar a forte sentinela de uma série de importantes projetos. O primeiro é reformar completamente o governo ineficiente e altamente corrompido dos Estados Unidos. Esta revolução silenciosa terminará a má influência dessa governança escura de manter guerras e conflitos em importantes partes do seu globo, principalmente no Médio Oriente e América Latina. Também seremos capazes de introduzir a estabilidade e a prosperidade global. Junto a isso, acontecerá o fim para o acobertamento OVNI generalizado. Essa providência permitirá que sejamos capazes de diretamente tratar com vocês sobre o primeiro contato e nosso programa de tutela. As trevas sempre acreditaram que não calcularíamos plenamente o quanto vasta e profunda foi a inculcação da humanidade pelos Anunnaki escuros antes de sua saída de cena em meados da década de 1990. Fomos instruídos por nossos novos aliados apenas nestes pontos antes do Tratado de Anshara acontecer em meados de 1990. Sabíamos em primeira mão o quanto profundamente em sua psique, sua propaganda tinha penetrado. A primeira providência foi trabalhar com os céus e nossos novos associados no início, na neutralização da coelho que por milênios foi inculcado na cabeça e mente de cada recém-nascido. As novas sementes estelares que nasceram, lentamente, foram contradizendo essas escuras normas. Além disso, muitos estavam começando a instruir a humanidade sobre esta maléfica e implícita propaganda e por que ela estava errada. Isto levou a uma série de bravas ações judiciais e outros meios para alterar esse absurdo acumulado e trocá-lo por uma realidade mais verdadeira e viável. São esses maravilhosos projetos que agora permitirão a substituição da Corporação dos Estados Unidos e criação de um novo sistema financeiro que possa trabalhar lado a lado com sua nova prosperidade. Desse modo, nosso desejo é acabar com um conjunto de falsas crenças que tornarão possível as trevas e seus asseclas, controlá-los por quase 13 milênios. A chave para isso é o grande crescimento de suas consciências. Este elemento os tornou mais capazes de apoiarem a Luz em suas inúmeras ações para acabar com o poder das trevas e seus asseclas neste reino de superfície. Este ponto se tornou a principal ação. Permitir a governança nesara chegar ao poder é verdadeiramente essencial para o nosso sucesso. Sobre este assunto, diariamente, enviamos nossas chamadas para conferir com nossos aliados e montar uma ação conjuntamente patrocinada que agora está no próprio limiar do sucesso. Uma série de ações está em andamento que nos prometem chegar ao ponto muito desejado do sucesso final. A escuridão tem sido um inimigo muito evasivo, criando atrasos que, inicialmente, acreditávamos impossíveis. Esta resiliência latente foi levada em consideração em nossa estratégia. Temos intenção de, em breve, anunciar nosso sucesso. Alcançada essa meta, poderemos preparar este reino para as lições, bastante necessárias de seus Mestres Ascensos. BENÇÕOS Nós somos seus Mestres Ascensos. O mundo, como conhecem, está mudando. Esta alteração positiva é devido ao grande conjunto de visões que coletivamente têm mantido conosco. Estamos muito orgulhosos do grau de concentração que muitos mantiveram ao longo dos últimos meses. Estas energias demonstram o que os Céus tinham em mente quando todo este processo começou, no início de 1990. Descobriram e usaram seus poderes para ajudarem em nossa causa comum. No mês passado, muitos mais já começaram a demonstrar esta mesma determinação. Estas operações demonstram o quão poderosos estão se tornando, na medida em que usam suas habilidades e trabalham nestas reflexões maravilhosas. Elas estão ajudando, em muito, a todos nós, Mestres, no aumento da transformação que está por vir a esta realidade. As trevas, também, têm notado que todos vocês estão, cada vez mais, percebendo que seus muitos desejos, agora estão além da redenção. O fim desses milênios, finalmente, está à vista. Osana! Osana! Cada um de vocês é uma alegria para os nossos corações coletivos. Percebemos o quão longe chegaram nestas duas últimas décadas. Estão num caminho do sucesso, que é de trazê-los de volta à plena consciência. Um processo que levou muito menos tempo do que o inicialmente previsto por nossos associados. Portanto, é sensato, informá-los sobre estas mudanças e lhes pedir para continuarem focados em suas interiorizações, usando suas visualizações, para acelerar seus progressos. Vocês, queridos corações, formam um maravilhoso grupo que está apenas começando a mostrar seu vasto potencial. As próximas grandes rodadas de alterações patrocinadas pelos Céus, são para acelerar ainda mais suas capacidades mentais e emocionais. Como sabem, seus corações são formidáveis centros elétricos que, em muitos casos, rivalizam com seus cérebros. Este processo continuará na medida em que assimilam as alterações dos chakras de seus cérebros e corações. Processos que são para louvar seus potenciais recém-descobertos e melhor prepará-los no atendimento de seus mentores galácticos. São mudanças que serão combinadas com um novo conhecimento que estão destinados a transmitir. Há muito tempo, uma série de experimentos hediondos em Atlântida deixaram seus antepassados, repentinamente, à deriva, numa amnésia. Tudo que achavam e que sabiam, de repente, pareceu fora de alcance. Nossa tarefa é, de rapidamente lembrá-los do que seus antepassados perderam, e lhes mostrar como, para recuperá-lo. Depois, haverá o processo de reencontro com os seus primos, os agartianos. Estão bem perto de encontrá-los, e irem para a gata com os seus mentores e guardiões celestes e usarem suas câmaras cristalinas de luz, para concluírem o retorno à plena consciência. Estamos na alegria, esperando ansiosos, para o jantar conosco, na conferência final da configuração da Nova Nação Estelar, continuar em frente, com as sagradas missões atribuídas a todos nós, pela Divina Graça dos Céus. Hoje, continuamos com nosso relato, sobre os acontecimentos ao redor deste globo. Muito progresso está sendo feito, para configurar suas prosperidades e criação da governança nesara. Estamos aguardando ansiosos, esperando que desta vez, venha a ser aquilo que finalmente possa espelhar, o que anteriormente temos dito. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas. Que assim seja. Selamat Gajun. Selamat Jah. Em siriano, para que sejam um e estejam em alegria. Tchau. 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 Tchau.